Cara, cara, você é novo no canal? Bom, se for novo, já clica no botão de se inscrever, que você não vai se arrepender. E se bater 2 mil likes nesse vídeo que você tá assistindo, irá sair mais um episódio da série, beleza? Vamos junto! Valeu, falou, fui e tchau! Não esqueça de comentar! Siguiente, galera! Estamos aqui em mais um vídeo de Poké Part 2! Eu tô aqui com esse cara aqui, mano, que adora comer batata, porque a gente só tem isso pra comer aqui nessa... Batata é bom! Na verdade, galera, a gente tá com novas plantações, ou seja, a gente também tem aqui, ó, ó, que beleza, a broba, moleque! A broba? Mas não é pra comer! Mas seguinte, mas seguinte, vamos focar aqui direto, porque, mano, a gente botou aqui a beleza do nosso hotcake dentro da jaula aqui, mano. Eu ainda não sei o nome dele, Bruno, sabe o nome dele? Sei! Ou tira-teira espada na boca dele, ô, seu boboca! Sabe qual é o nome dele? Não! Hatikati! Nossa, mano! Então você tá pedindo uma guerra de piadas, velho! Ha, ha! Deixa eu pensar aqui... O que a polícia fez quando ela se viu no espelho? Sei lá! Polícia se viu! Ha, ha, ha! Trolei, meu irmão! Trolei! Mas, galera, vamos resumir que essas piadas muito boas que a gente tá fazendo de qualidade aqui vão ter nenhum motivo... Mentira, não tem nenhum motivo, mas, bom, hoje vai ter a grande corrida Pokémon, galera, a grande! Eu não sei se eu vou ganhar, na verdade, né? Porque eu sou... Eu vou ganhar! Mano, eu não sou tão bom correndo, assim, com Pokémon, mano! E o Bruno ficou treinando, galera! Eu fui tomar um banho, né, quando a gente terminou essa pista, e ele ficou treinando, velho! Treinei nada, hein! E olha aqui, ô, mano, esse mapa tá uma beleza, velho! Tá chegando num nível parecido com o outro, tão bonito que tá, mano! Tem até aqui, ó! Aqui as abóboras, tá ligado? Tipo, uma plantação de abóboras nossas gigante! Ah, o que mais que tem, Bruno? De novo! Ah, aqui, ó! Uma coisa interessantíssima aqui que tem de novo, cara! Que você vai adorar! A super... O que é isso, Bruno? Como pode chamar isso aqui? Super Montanha-Russa? É! Que o Psyduck tá andando nela! É o Psyduck que brinca! Ah! É o parque de diversão do Psyduck! Ah, não, não dá não, mano! O Psyduck andando de negócio não dá não, mano! Meu Deus! Tá bom, ó! Vamos lá, galera, que agora o bagulho vai ficar sério! Começando por outra coisa que eu ia fazer! Ah, lembrei, Bruno! Lembrei! Eu matei um bicho que droppou pra mim, velho! Droppou pra mim, ó! Kings Rock! Ele era... Não sei se era boss, não me lembro direito! Sei que eu tinha isso aqui no inventário! E percebi, mano! Que dá pra botar isso aqui no Slowpoke! Brininho, chega aí! Vamos trocar o Slowpoke aqui! Só que depois você me devolve, mano! Troca pra qualquer um aí! Tá bom! Depois você me devolve, cancela a evolução, cancela! Cancela! E agora me devolve! Pinser, né? Calma aí, tá... Aí, cancelei! Pinser! Ready? Trade! Ih, trocou? Ué! Troquei! Ué, ué! O meu nevo... Caramba, a gente perdeu o bagulho, Bruno! Eu percebi isso agora! Ah... Como é que eu vou conseguir outra agora? A gente vai conseguir, cara! A gente vai depois batalhar contra a bossa! É, se bem que spawna um milhão de boss, mano! Mais belinho! Uh! Um Ledbar, mano! Aonde? Ledbar é de outubro, mano! Eu quero! Quero muito o Ledbar! Vem aqui, Ledbarzinho! Vem aqui! Ô, caramba! Hoje ela nem quer receber! Ah, se spawna de noite o Ledbar não sabe disso, mano! Aê, vamos lá! Captura outra aí! Vamos ter dois Ledbar! Ó, ó, ó! Tá bom! Passou perto do God-T, mas não foi, hein! Não foi, não foi! Vamos lá! Se vocês deixarem o like, eu vou capturar agora! Pronto! Deixaram o like, velho! Deixaram, mano! Que que eu falei, Bruno? Capturou? Capturei! Ixi, não deixaram o like ainda por sua conta! Deixa o like agora, quem não deixou! Vai! 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 Cadê ele? Aqui, ó! Segreta! Aqui, mano! Ah, achei! É que o Bruno não tem mesmo que jogar na sombra, né? Mano, se uma coisa que eu sou bom é capturar um pouco por que bola só! Deixaram o like! Deixaram o like que eu falei, mano! Aí sim, galera! Valeu aí pelo like! Então, ó, vamos lá, vamos lá! Galera, vamos começar essa corrida aqui, velho! Porque eu vou começar com o Pony! Porque nós também só tem o Pony! Ô, caramba! Tá atirando? Eu também, já tenho o Pony! Tenho o Pony também, né? Ah, e não dá pra montar em outro! Só pra montar no Raidon! Só que ele é gigante, velho! Eu não quero montar no Pokémon gigante! Mas, mano... Teste que o meu Slowpoke não vai aparecer o rei do parque, mano! Porque ele é evoluído pra Slowking! Eu acho que é isso, né? Ó, treinando de novo, galera! Treinando! Tô treinando não, tô procurando no início! Ah, tá! Achei! Tá, então, ó, vamos começar aqui! Não vai ter espaço pra dois Pokémon aqui no início, mas, ó... Não quero saber, não, mano! Você começa na frente! Tá tirando, filho? Respeito! Começa assim, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Eita, caramba! Eita! Vem aqui, Bruno, do meu lado! Calma aí! É... Aí, consegui! Tá, vai! Três, dois, e um, e vai! Eita, pega! Meu Deus, eu passei pelo lado da entrada! Eita! Ai! Ixi! Ai, caramba! Caramba, eu achei que ia ser tão difícil cair nesse negócio! Tá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai, vai! Vamos lá! Ah, não, não, não! Ih! Sei lá o que aconteceu! O Bruno me deu uma cabeçada, galera! E deu uma volta, hein! E deu uma volta nesse negócio aqui! Vamos aqui, vamos! Vamos aqui, um hashtag gotei nos comentários, hein! Ai, 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 ai! Ih, filha da mãe! Ih, filha da mãe! Ih, pode esperar aí, Bruno, senão eu não vou conseguir... Ih, ah, é? Você vai ficar se achando aí? É, consegui! Eu vou pular isso aqui, não quero saber, não! Ai, 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 ai! Bruno, eu ia falar uma coisa, lembrando que era duas voltas, então, ó! Tipo assim, meu irmão! Ih, caramba! Ih, caramba! Ih, caramba! Ô, Bruno, se você não conseguir pular, pode passar pelo lado, viu? Tá bom! Pra você não ficar muito pra trás! Ó, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Corre! É, Bruno! Eu travei ali! Uh, boa! Corre, corre! Boa, 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 maluco! Caramba! Ai! Caramba, corre, corre! Ai, 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 boa, 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 vamos, 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 vamos! É, pulo isso aqui mesmo! Ih, ó, e ó, olha o gol, olha o gol! Quer mais uma, mais uma volta? Mentira, peraí! Pode ser, pode ser! Peraí, não, 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 deixa quieto! Eu venci essa, galera, mas no final vai ter outra corrida, o que você acha, Bruno? Melhor, né? É, pode ser! Então, beleza, vamos partir pra captura de pokémons, velho, porque a gente vai procurar uns pokémons de Jouto, porque nós temos tantos pokémons de canto, velho, que, né, que não vale a pena ter tanto. Mas vamos lá, agora a gente vai procurar mais pokémons de Jouto, bora! Galera, desculpa aí, mano, mas esse pokémons aqui não dá pra não capturar, velho! Dá mesmo não, hein? A gente não conseguiu o Slowking, mas vamos conseguir o Slowbro, berninho. Deixa o like agora, quem não deixou, que, mano, agora eu vou capturar. Sai da frente, bro! Agora eu vou capturar. O que é isso aqui? É um pokémon bola? Ih, tá pegando fogo a floresta aqui, o pântano! Caramba, meu irmão! É verdade! Caramba, meu irmão! Ih, esse pokémon aqui, eu tô vendo que ele é muito forte, velho! Eu não sei, eu não sei nem se ele é de outro, nem se ele é de canto, então nem adianta a gente tentar pegar ele, mano. É, é verdade! Que beleza! Ih, velho, acho que eu tenho que dar uma batalhadinha com ele, hein! Vamos lá, Raidon! Ih, caramba, errei. Vai, vai! Rei de novo, rei de novo! Aí, vamos, Raidon, vamos, Raidon. Toma só cuidado pra não matar. Pai do Raihorn e usa o terremotinho aqui nele. Ele que vai matar, eu acho, viu? Monkey! Pode pegar, Bruno! Pode pegar! Eu achei o Monkey. Que lindo, mano, que lindo! Que lindo, eu adoro o Monkey, mano! Esse é o Grimer, eu acho, né? Ou é o Monkey? É o Monkey, né? É o Monkey, eu acho. Caramba, por que o meu Raidon recuperou a vida? Tá, eu tô nem aí. O Raidon recuperou a vida e, ó, vamos lá que agora vai. Tenho certeza, tenho certeza quase absoluta, velho. Ele cheia, meu. Tá, não foi. Mano, o Slowpoke tá dando vida pra mim ou impressão? Ou é o Raidon mesmo que faz isso? Galera, comenta aí por que o Raidon tá recuperando vida. Eu não sei, não. Eu acho que é o Slowpoke, né? Não sei, mas se o Slowpoke for besta, Slowbro, na verdade, for besta, beleza, velho. Não sei, ele cheia, meu. Eu acho que eu vou tentar jogar. Peguei, 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 tá pegado. O Bruno, o Beedrill, mano. A gente vai pegar o Pokémon do Jotô e aparece um monte de Pokémon de canto, velho. Eu não sei porquê. Ah, é do Bruninho, é do Bruninho, é do Bruninho. Ah, esse já tinha, já é verdade. Então eu nem tentava pegar. Então, ó, vamos partir, mano. Enquanto o Bruno captura esse Pokémon, velho, eu vou procurar o Jotô, bora. Galera, até peguei meu Charmander aqui porque nós achamos o Heracross, velho. O Bruno e o Heracross é um ótimo Pokémon, velho, é muito bom. Tipo, é quase impossível capturar ele assim, normal. É, mas tenta aí, cara. Vai que você consegue. O Godten ativou aqui. Não teve como não pegar, né, mano? Na moral, respeita o Godten, hashtag Godten aí nos comentários. Quem achou isso aí, comenta aí. Ô, Bruno, e será que a gente captura outro, mano? Eu não sei, hein? Você que sabe. Vamos ver, vamos ver se dá, vamos ver. Nossa, que é gigante, né, mano? Que da hora. É mesmo, né? Uia, quase. Uia, uia. Ó, se deixar o like que eu pego esse aqui, ó. Ô, louco, mano. Ô, louco, ó. Ô, mano, que isso? Não vou nem acertar ele? Ixi, a pessoa não tá deixando like, não, Bruno. Tô nem acertando? Eu tô percebendo, hein. Percebendo, hein? Eu tô tentando jogar na sombra, mano. Não sei o que tá indo. Ô, cara. Ah, bom. Aí, uma foi. Como é que a gente tem uma... Nossa! Eita! Esse pokémon aqui é bravo. Esse pokémon aqui é bravo. Eu fui tacar uma batata nele. Olha que viagem que eu tive agora. Beleza, beleza. Eita, outra bom? Ah, deixa ele aí, vai. Tenta você, Bruno. Vai que dá sorte a você, Bruno. Tá bom. Enquanto isso, velho. Eu vou tentar procurar um Skarmory, velho. Porque eu quero um Skarmory pra mim. Eu não sei se spaw na sorte de noite, o que que é, mano. Mas eu quero um Skarmory, velho. Quero muito o Skarmory. Tá bom. Mano, será que dá pra miupar o Charmander nesse pokémonzinho aqui? Porque o Charmander, esquecendo um level, ele evolui, mano. Tenta aí. Vai que ele evolui. Esse Shulk aqui é muito brabo. Ele tava 15. Ele evoluiu em 16, se eu não me engano. E ela tá certa. É isso mesmo. Aí, ó. Boa. Ele vai evoluir agora, certeza. Certeza! Certeza que agora que ele evolui. Beleza. Beleza. Ah, não. Não evoluiu, não. Mas esse aqui ele evolui, então. Charmander! Vamos lá, que eu quero o Charizard, mano. Eu quero o Charizard. Ele vai pra Charmileon, né? Charmaleon ele vai. Vai pra Charmileon, maluco. Vamos lá. Earthquake. Vamos lá naquele terremotinho básico. Sei lá. Boa. Dragon Age. Ele vai evoluir agora. Ele vai evoluir agora, meu garotinho. Vai? Vai! Yes! O Bruninho tá tentando pegar, galera. Olha lá. Olha lá atrás. Beleza, ó. Beleza. Um Charmileon. Aquela beleza aqui. Charmileon pra nós, Hélio. Porque, mano. Eu preciso muito evoluir esse pokémon. O Charmão é um pequeno só, meu pokémon favorito, mano. Um dos meus pokémon favoritos. É muito bonito ele evoluindo. Ele é anão, velho, agora. Agora não. Ele sempre foi anão. Mas olha só. Que beleza de Charmileon. Beleza? Bruno, esse pokémon aí tá difícil de te pegar aí. É, tá difícil, cara. Mas eu não vou desistir, não, hein. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Ah, você conseguiu? Beleza. Vou te pegar aqui. Mano, eu acho que o Bruno não vai conseguir não, hein, galera. Hein, galera. Mano, eu tô tentando pegar um Golbat, velho. Golbat? Aham. Uh, verdade, mano. Eu devia ter pegado meu pokémon. Mas deixa quieto. Vamos tentar upar, mano. Uh, pisar. Ai, 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 galera. Então, ó. Vambora. Partir pro outro pokémon. Que o Bruno não vai pegar esse aí nunca. Então, vamos lá. Bora. Galerinha, achei um Dolphan, cara. Que é um pokémon. Sai, gigante. Achei um Dolphan aqui, mano. Que é interessante pra gente ter, mano. Que ele é de Jotô, velho. Então, vamos lá pegar ele. É um pokémon muito bom, velho. Ô, cara. Ixi, rapaz. Hã? Então, eu consegui capturar o Herocross, mas ele foi pro meu PC. Ixi, velho. Ixi, velho. Tá, eu vou ter que trocar o pokémon aqui, mano. Senão ele mata. Vai, Zou, Polk. Senão ele mata. Aqui, tem outro Dolphan aqui. Level 15. Tenta pegar. Esse aqui tá level 23, mano. Aqui, vamos lá, vamos lá. Você tem pra gente pegar? Aham. Não, pode tentar pegar, né. Eu não sei. Vamos lá. Aí, ó. Ô, caramba. Vou pegar. Vou pegar aqui, ó. Ultra Ball. Ih, vai. Eu vou tentar aqui também. Dois. Três. Quatro. E já era. É nosso Dolphan, moleque. Dolphan, tá certo? Acho que é Dolphan. Ou não. Ah, não. É Dolphan não, mano. É Pump. Esqueci, velho. Caramba. Ih, tá até me travando. Nossa, velho. Eu não tinha visto esse pokémon. Ele Mega, velho. Tá até travando aqui, mas... Caramba. Ele Mega é muito bonito, mano. Eu esqueci o nome dele, velho. Que droga. Mas beleza. O que tem ali em cima, velho? Que tô vendo. Tem aqui um pokémon estranho. Ah, o cavalo. Tá, vou procurar meu famoso Skarmor, que eu quero muito. Vamos lá, bora. Galera, achei um pokémon aqui, que é o Persia, cara. Que ele é muito bonito. A evolução do Meow. Eu quero pegar ele aqui, velho. Só que ele tá com o level bem altinho, velho. Então vai ser difícil me pegar. Vamos tentar aqui. E... Esse aqui vai ter que ter batalha, galera. Aqui vai ter que ter batalha. Velho, do céu, do céu, do céu. Tá, eu vou tacar primeiro o Psyaiai, que o Psyaiai quer evoluir. Ô, Perso, filha da mãe. O que é, mano? Você ainda tá naquela vila que a gente tinha achado? Que eu me perdi. Caramba, o cara saiu da vila, velho. Meu Deus do céu. Eu tô, mas eu tô lutando com o bicho. Calma aí. Tá, tô lutando também. Vai, Raidon. Raidon é forte que eu tenho. Como assim, galera? Remoto. Boa. Eu não posso matar. Eu não posso matar. Deixa eu ver se eu acho. Nossa, só duas, só. Chatíssimo. Só tem duas Ultra Ball, velho. Vamos lá, vamos lá. Três. Quatro. Beleza. Peguei, maluco. Peguei o Psyaiai. Eu falo que tinha 16 aqui comigo. Beleza. Ah, mas eu peguei já. Vamos aqui, ó. Eu quero o Psyaiai evoluído, galera. Então, ó. Deixa eu batalhar com esse Pokémon. E o Psyduck, cara. Vou tentar evoluir o Psyduck. Que agora vai. Agora vai. Boa. Nossa, um hit kill, mano. Tá, então. Nossa. Véi, tá. Deixa eu ver quanto que XP falta pra ele evoluir, véi. Summary. Ah, falta pouco, véi. Sério, falta muito pouco. Calma. Então vamos procurar um Pokémon. Galera do céu. Galera do céu, tá evoluindo. Caraca. Tá evoluindo o Psyaiaiai. Tá voltando com uma... Era o Psyduck, acho que era. Psyaiaiai. Tá evoluindo o Psyduck e virou Gold. Caraca. O Super Pato. Mano, sempre que eu lia Gold, eu falava assim, Pato de Ouro, mano. Por causa do Gold, mas não tem nada a ver. Mas olha que louco, véi. Muito forte. Pelo menos que ele não é psíquico, né? Não é. Não, não, não. Os três Pokémon não são psíquicos, galera. Porque ele tem tanto ataque psíquico, mas não é. Parece que o anime de Pokémon faz parecer que ele era muito psíquico, velho. Faz parecer isso. Galera, chegamos aqui. Peguei alguns Pokémon que a gente capturou, galera. Vou mostrar pra vocês. Mano, porque olha que top, velho. A gente tem o Slowbro. Slowbro. Também temos o Slowpoke. Temos dois Pokémons fortes, cara. Ainda falta o Slowking, velho, que vai ser o rei, velho. Então, ó, se prepara que tá formando a realeza aqui, velho. Tá formando a realeza. O Percy aqui também, galera. Que bonito, que beleza. Não dá pra montar nele. Normal. Headacross. Headacross. Tá aqui, que beleza também. E o Pump. Pump, que é o bichinho. Tá, então... É, eu li o Pump, filho. Então, ó. E não é Pump, porque Pump é horrível. Ah. Não é Pump. Não é. Nem aqui na China, velho. Nem aqui na China. Talvez na China seja, hein. Não seja, não. Mas olha aqui. Também capturou o Lady Bar, galera. O Bruno capturou qual Pokémon, que eu nem sei. Eu? Não. Quem mais aqui? O Muck. Então mostra, né, Zé Ruela? Que tá aqui. Eu coloquei ele aqui, ó. Ele tá todo quadradão. Acho que vou ter que batalhar com o Bruno, galera. Vamos batalhar, Bruno. Vamos, hein, mãe. Calma. Não, calma. Então eu vou pegar o Pokémon forte. Então, você vai arregar assim. Não, mas esse quadradão, ele tá... Detido. Tá, então, ó. Vamos ajeitar aqui o meu time. Então, ó. Vamos ver qual Pokémon que eu posso pôr, velho. Aqui, ó. Raidon. Hum. Heracross. Tá, eu vou usar o meu timinho aqui. Eu vou ajeitar aqui meus ataques. Tá, deixa eu recall mais, mano. Beleza. Heracross. Tá com o Heracross? Heracross é muito forte, mano. Mano, se eu tava level baixo. É. Tem explicação. Calma. Eita. Boa, mano. Que Pokémon forte é esse, mano? Hum. Droga. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa demais. Deixar direto o Mucky, hein. O Mucky é muito forte. O Mucky dele tá level alto, mano. Eu não sei, meu. Eu não sei, meu. Eu não sei, meu. Eu não sei o que eu tinha aqui. Sinto que só esse Pokémon vai destruir todos os meus. Ah, mano. Eu vou ter que... Ah, Bruno. Que Pokémon você tem aí ainda, mano? Eu tenho três. Tá, eu vou ter que trocar. Senão não vai ter graça, mano. Vai, Waterfree. Eita. Ah, mano. Tá de sacada. Agora teve mais graça. Teve mais graça. Um Pokémon. Venci. Ah, nem derrotou o Person. Não, que vergonha. Vamos partir pra corrida, mano. Que é a única coisa que o Bruno pode ganhar aqui, velho. Que meus Pokémon estão leves e muito alto. E são muito bons, né, velho. Então, muito graça. É. Sentindo que esse vídeo vai ficar gigante, né. Mas, vamos partir pra corrida logo. Estamos aqui, prontos pra... Pra uma corrida, né, velho. Eu vou pegar mais leve com o Bruno dessa vez, né, velho. Porque, né. Acho que, né, né. A última foi muito organizada também, né. Então, a gente não sabia direito. Mas, cara, são duas voltas. Por que não é aquele que tá aí na frente? Ah, é o Mega Agron, acho que é. Sei lá. Mas, eu vou contar e a gente vai, beleza. Três, dois, um e... Vai! Eita, caraca. Eita, sei lá o que eu fiz. Eita, travou. Ai, ai, caramba. Oi, caramba. Eu nem sei se você... Ah, você passou do lado, hein. Não, mas eu nem tô conseguindo controlar o meu Pokémon de tanto lag. Vou esperar o Bruno aqui, beleza. Vamos lá. Aí, caralho. Pode pular, pode pular, pode pular. Se não conseguir pular de primeira, mano, passa, tá ligado? Tá bom. Porque, senão, você vai ficar dez anos. O mouse bateu num lugar, mano. Corre. Aí, corre. Uhul! Aí, vai, vai. Beleza, 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 beleza. Isso é um lendário! Mano, isso é um lendário? Eu vi um lendário ali. Eu juro que eu vi um lendário, mano. Mas eu tô... O meu orgulho pra mim é... Corre! Olha o lendário, mano! Eu parei pra ver o lendário. A gente nem pode capturar. Se eu capturar, eu vou deixar ele lá guardado, mano. Fica tricando uma pokébola, tá ligado? Só pra ter um lendário, assim. Vale a pena. Que aleatório ele aparecia assim de nada. Mas isso é lendário, né? Eu acho. Eu não... Na verdade, eu acho que não sei. Eu ia fazer o quê? Não tinha nem o que fazer. Mano, eu pôo a esmeralda, velho. E bloco de... Bloco de terra, sei lá. Mas, beleza, galera. Esse foi o vídeo. Spawn um lendário aqui nessa... Ele spawna direto, velho. Ele spawna direto. Então, ó. Não importa nada. Mas deixa o like. Batendo dois mil saiu. Beleza? Valeu, falou, fui. Passa no canal do Bruno. Me segue nas redes sociais. Tá bem importante. Eu tô postando muita coisa. Twitter, Instagram, Facebook. E fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho